Noites vazias e bares fechados Lixo na calçada e lares trancados É essa distância que nos separa Barreira na estrada e meu corpo cansado Nessa sobridão os dias são estranhos Abro a janela, tá tudo parado E começa a chover e o vento uiva E eu aqui sozinho ligo a TV Notícias tão ruins vejo nos jornais Contesta em todas as partes vejo acontecer É o povo querendo de volta a sua liberdade É o povo querendo de volta a sua liberdade É o povo querendo de volta a sua liberdade Mais um decreto impôs logo então Me desligo de tudo, não quero mais saber Amanhã bem cedo tomo meu café Pois me restam ainda esperança e fé Minha casa vazia sem a companhia Os meus amigos leais pra beber todo dia Nessa solidão os dias são estranhos E espero em meu lar tudo isso passar E o que era normal voltar a ser E o que era normal voltar a ser igual Quando tudo isso passar E o normal voltar a ser igual 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 E o normal voltar a ser igual